Saio de casa e vou pra rua A noite está pra violão E olho pro céu Sinto que a lua Zomba da minha solidão É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida? Pra viver, cadê? Vai! É mania, mas o que posso fazer? Bonito, gente! Pois sem ela, cadê vida? Pra viver, cadê? Então bebo um trago lá na tendinha Cantando um samba Da Portela Portela querida O sabor ardente da cachaçinha Me lembra o doce Beijo dela Diz! É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida? Eu quero ver, quero ouvir É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida? Pra viver, cadê? A felicidade do meu barraco Ela levou Ao me deixar ir Até a corda Do meu cavaco Arrebentou Pra não chorar É mania, mas o que posso fazer? Salva a Bahia, senhor! Pois sem ela, cadê vida? Pra viver, cadê? Diz, 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 diz! É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida? Pra viver, cadê? Olha o que eu disse a você É mania, mas o que posso fazer? Sem ela, não posso ficar Pois sem ela, cadê vida? Pra viver, cadê vida? Eu já disse a você É mania, mas o que posso fazer? Pois sem ela, cadê vida? Pra viver, cadê vida? Pra viver, cadê? Segura a gente Deixa pra mim Vou clarear esse pagode Alô, Pernambu Fala, Cardoso Segura o som Doutor Vambora Já clareou Já clareou Portela Eu voltei pro meu amor E já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela Eu voltei pro meu amor Volta a corda pra caçamba Volta o padre pra cabela Volta o luar para a lua A jangada para a vela O rei matou pra canoa O parafuso pra ruela E já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Portela Eu voltei pro meu amor Já clareou Já clareou Já clareou Exploriou Clareou, clareou Portela Eu voltei pro meu amor Andei batendo cabeça, réco, réco e tamborim Eu bati, você bateu, mas a mágoa chega ao fim O rio voltou para o mar, você voltou para mim Mas já clareou, já clareou, já clareou Clareou, clareou, portela eu voltei pro meu amor Ai, deixa aqui, clareou, já clareou, já clareou Embora, meu Deus, portela eu voltei pro meu amor Tem fala, tem água na boca, quer ficar no meu lugar Bom malandro não dorme de touca, não dá pra fazer mané Você voltou para mim, voltou o garfo pra colher Olha, já clareou, já clareou, lindo, lindo, lindo Embora, Bahia, vai Portela eu voltei pro meu amor Ai, já clareou, já clareou, já clareou Clareou, clareou Portela eu voltei pro meu amor Ih, simbora, meu Deus Olha aí, gente, esse pagode vai pra São Paulo E salva a mocidade, salva Gente boa, deixa pra mim Eu vou levar Faz um dó maior pra mim aí Vou mudar, vou mudar o partido Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Mas eu juro que não Prova Embora Que não tem veneno Segura, gente Que não tem veneno, não Pode provar Ih, veja o que o mestre preparou naquela sexta-feira Que não tem veneno, não Eu provei, todo mundo provou, meu amor Você não vai ser a primeira Prova Ih, rá Que não tem veneno No gogão, no gogão, vai Que não tem veneno, não Vira o pé, malão Vira Pode provar Eu provei e gostei Prova Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Ih, o relato que a tia guardou Está na copoteira Que não tem veneno, não Eu provei, todo mundo provou, meu amor Você não vai ser a primeira Prova Riva Que não tem veneno Que não tem veneno, não Tira o continho, tira o continho Pode provar Eu provei e gostei Prova Ah, se embora, meu Deus Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Prova E o pudim que Maria guardou dentro da geladeira Eu provei e todo mundo provou, meu amor Você não vai ser a primeira Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Eu provei e gostei Prova Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Pode provar Tu me deixa eu comer Não tem veneno, não Pode provar Não tem veneno, não Pode provar Os quindolelê Menina de 15 anos, querendo me namorar Esperra, pude foguete, mas que eu não vou segurar Osquindolelê, osquindolelê, outra vez que não lavá Bate com o pé Osquindolelê, outra vez que não lavá Vamos embora, tá bem longe pra saudar meu orixá Osquindolelê, osquindolelê, outra vez que não lavá Segura, segura com o palco Osquindolelê, outra vez que não lavá Vou embora, vou embora, lá pra Jacarepaguá Mas segura o pagode que eu vou mandar outra brasa Que eu vou cantar pra subir, vou dizer meu adeus Vou dizer Olha a hora, Maria Oh, Maria, ora Olha a hora, Maria Vou com Deus, Nossa Senhora Olha a hora, Maria Oh, Maria, ora Olha a hora, Maria E vou levar minha viola Olha a hora, Maria Oh, Maria, ora Olha a hora, Maria Galo pra cantar não demora Olha a hora, Maria Oh, Maria, hora Olha a hora, Maria Que já vem roubando a aurora Olha a hora, Maria Oh, Maria, hora Olha a hora, Maria Não chora, Benzinho, não chora Olha a hora, Maria Oh, Maria, hora Olha a hora, Maria Que a aldeia já vai embora Olha a hora, Maria Oh, Maria, hora Olha a hora, Maria Ih, quem perdeu é que chora Olha a hora, Maria Oh, Maria, hora Olha a hora, Maria